Música Tchau TNV, Tana, Young Splash, Tracy, Terceiro Tamaque, Eyy, BumaTet, uh, What it do, what it do, Eyy É muito andamento, só galãs na mesa, a pizza pequena, hoje mesmo é trena, dá-lhe mó DJ Mano curta tua trena, já tô boiado, tô muito crazy Quando aturto é copo, viramos bárbaros tipo o Dave Calças tão bem rasgadas, tipo que andei a luta com a baby Camisa preta sem logo, mas não confunde, porra é de vente Não despedi, só basei, já nem parei, só entrei A dama que ontem parei, eu fiquei boiado, prole arrastei Isso vai dar barulho, eu não quero saber, se é dama de quem, vou mandar foder Se me confundiram, pisa no galo, risa que eu vou limitar de vez É muito andamento, só galãs na mesa, a pizza pequena, hoje mesmo é trena, dá-lhe mó DJ É muito andamento, só galãs na mesa, a pizza pequena, hoje mesmo é trena, dá-lhe mó DJ É liz não, olha DJ É uma chana olhaיכa Ainda mais vamos se pô, de Maria vai passar pra Madô Esse fúria todo bruto é o novo dono do povo, lhe chamo J.Lo Hoje eu tô com dêlas tapado na testa, vou curtir a minha sexta festa Tealo Andesse que tá comigo, lhe chamei do Andina, lhe confundi com a cerveja Vou passar com os suspeitos do comum, ma vida costana e a tua baby boo Depois do shot a solução é mais do, se o assunto é grossa, se eu já tô lá chu Mamba que só fiquei lavado, já nem sei onde pude o carro Com essa risaga tá pra malejar vou a busca de forças no caos No caldo nós começamos sem reparar, acabamos na nice Pra da sua nossa entrada é tanta pambala até o tomalaje Ai eu vejo Stana com umas garrafas cheio de mulher Já lhe rasgaram as divas, tanta birita, nem quer saber onde é sim porquê e o Ivan é outro Cuspiu numa grossa, tá grosso, já vem com o shot, já perdeu os modos Tá todo com sua falta, chama o Diogo Esse DJ que tá nos fazer, quem mata nos flores Depois a cabeça vai entrar e não quero saber, vou fazer de novo É um fundamento, só galas na mesa Amisa pequena, hoje mesmo é trena LMO DJ LMO DJ LMO DJ